Manhãs da Três Ora, e é já na próxima quinta-feira que Filipe Sambado regressa aos palcos, em particular ao palco do Beleza, para tocar temas inéditos. Filipe, bom dia. Isto quer dizer que se vais tocar temas inéditos, há um disco que pode estar aí a aparecer. É verdade. Há um disco que está quase a aparecer, que está a acabar agora de ser misturado. Portanto, é a mesma coisa para chegarem em breve. Isto é um, este concerto... É um test drive? É um bocado, sim. Não vamos tocar, não vou tocar todas, mas vamos tocar bem em metade do disco já. Portanto, é uma boa experiência. É uma sala que te é querida, o Beleza. Eu toquei lá duas vezes, acho eu, e mais um, se calhar mais uma manchete. Já toqueaste com alguém, não foi? Assim mais, fizeste banda com alguém, não sei. Eu fiz uma vez uma noite especial com a Primeira Dama, em que tocávamos músicas de ambas. Sim, com uma banda convidada. Acho que era o João Pinheiro e a Vera Vera Cruz. Olha, Filipe, o que é que nos podes dizer sobre esta música nova? Porque tu já tiveste, na verdade, várias encarnações musicais, vou dizer. Quando gostas mais? Ai, uma boa questão. Bom, eu tenho assim muito carinho pelo, olha, pelo que estamos a ouvir, pelo teu Filipe Sambalha e os Acompanhantes de Luz. Ok. É assim um, foi um disco, foi o meu disco do ano, nesse ano, 2018. Por acaso foi o da Joana Espadinha? Hã? O teu foi o da Joana Espadinha? Não, em 2018. Por acaso lembrava-me. Mas lembrava-me? A sério? Eu não estou, não, 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 não. Não é bifo, não é bifo, não é bifo, não é bifo. Não é bifo. Foi da Antena 3? Sim. Foi disto da Antena 3? Foi disto da Antena 3. Toma! Mas por acaso, por acaso, acho que não me lembro de mais ninguém. Falsa, falsa. Mas a frase dela estava válida, estava válida na mesma. Não é válida, é verdade. Um dos discos preferidos do ano. Isso foi. Eu tive pessoas que me disseram, olha, foi o meu disco do ano, mas estava o editorial todo a escolher e eu pensei, vou, vou. Tive também algumas pessoas que me disseram isso. Pronto, está bem. Não tem problema. Eu, por acaso, lembro-me do teu, não sei o que. Olha, eu estou muito ainda também, de vez em quando, a Agus, na cabeça desta vida salgada. E aproveito até para saltar aqui uma pergunta. O que é que sete anos podem fazer na vida e no imaginário criativo de alguém que está sempre tão ativo, cerebralmente falando, como tu? Mas esses sete anos é o tempo que já passou da vida salgada aí. Sim, sete anos. E há um número mágico também. Um número mágico, é. Ronaldis. Não nesse sentido. Sim, sim. Eu nunca violei ninguém. É assim, passou muita coisa, sei lá. Eu já tive uma bebê, tive mais relações e tive mais trabalhos. Fiz discos de muita gente, discos meus. Pronto, mas eu acho que é, não sei. É a circunstância da vida. É, exatamente. Acho que há aqui duas coisas importantes. Ter uma bebê é uma experiência muito transformadora. para não dizer louca e punk. Nos dias de hoje, não é? Sim. Também teres-te assumido como pessoa não binária, acho que também pode ter determinado. Quer dizer, se bem que eu acho que estava presente na tua linguagem, na tua lírica, não é? Sim, eu acho que é uma afirmação. Faz sentido no meu processo. Sim, claro. E como é que isso te influencia criativamente? Destas duas coisas, na verdade. Eu acho que me libertou bastante. Portanto, por outro lado, também me fez ter que lidar com as coisas de outra forma, não é? O dia-a-dia muda um pouco, embora continuas a ser a mesma pessoa. Mas liberta. Liberta e às vezes oprime, na medida em que há muitos sítios onde esta afirmação não é assim tão fácil, não é? Claro. Por exemplo, o café à porta de casa, as pessoas não fazem... É o seu flip. É o seu flip. E eu também não ando aqui para tentar educar ninguém, nem para tentar impingir novas percepções aos meus vizinhos, não é? Aos velhos do Restelo, não é? Não sou do Restelo. Sim, por amor de Deus, não quero abusar de nada. Mas agora, queria partilhar contigo uma coisa. Eu tenho uma filha de oito anos e ontem disse que ias ser convidada aqui no programa. Ela pediu para ver o teu Instagram e disse, esta pessoa é daquelas que não é bem homem, não é mulher, é tipo as duas coisas, não é? E fiquei tão feliz por estarmos, alguns de nós, a educar uma nova geração que já não vive nessa onda dicotómica, binária, que estamos a desconstruir essas questões de género. E gostava muito de agradecer por isso, por seres um exemplo. Obrigada. Para a minha filha compreender melhor e para também se conhecer melhor. Isso é excelente, obrigada. Mas também é importante reconhecer que uma miúda dizer isto já é um passo assim... Alguma coisa aconteceu. Muito espetacular na sua sensibilidade. Ah, e adoro o teu cabelo, como é óbvio. E agora a experiência de ter um bebé a mexer-te com o teu tempo de criação também? Não, não tenho problemas nenhores com isso. Agora diz assim, dou à Cecília e vou-me embora. Mas tanto eu como a Cecília temos horários bastante flexíveis, a não ser quando ela está a fazer novela. Novela, que é mais complicado. Sim, mas agora em termos de ensaios de espetáculos ou assim, eu tenho estado ainda a preparar, a acabar o disco novo e ela tem estado a preparar um espetáculo que foi agora para a estrada este fim de semana. E nós conseguimos sempre revisar bastante bem. Temos este privilégio dentro do meio artístico, conseguirmos ainda sobreviver e criar um horário. Tens essa disciplina do estúdio e dos ensaios dentro da cabeça, ou seja, cumpres um horário mais ou menos regular, tentas isso? Ou a criatividade chama por ti horas às vezes proibitivas? Eu antes fazia mais isso, agora não posso. Por causa da Celeste, eu tenho sempre uma baliza de tempo para ir voltar para casa. Mas não sou uma pessoa muito organizada no geral. E também tenho aquelas coisas muito modernas, dos ADHDs e não sei o quê. Aquelas coisas muito modernas. Infelizmente são de todos os tempos, só não eram diagnosticados. Exatamente. E o TicToc vai ajudar aos diagnósticos de todos nós. E pronto, não tenho uma noção de foco assim tão espetacular. Então acaba por ser quando dá, dá. Mas eu tenho um espaço que é meu, dividido com mais umas pessoas. E então consigo criar um espaço de tempo diário para me poder esbardalhar ao comprido e estar à vontade. Fazer um técnico. Às vezes, a maior parte das vezes, chego lá e ponho-me só a aspirar. Tem que estar aqui a fazer alguma coisa. Eu em casa não limpo. Não, nunca se impara. Eu em casa não limpo. Se não tiveres onde compor, tens a minha casa. Há uma casa, alguns para aqui, não é? Isso é muito apoiado, é que eu em casa não limpo. Porque eu em casa estou sempre a querer tocar guitarra, não é? Em casa estou sempre a querer tocar guitarra, tocar guitarra. Ah, mas isso é interessante. Mas isso chama-se procrastinação ativa. Claro. Exatamente. Faz todo sentido, faz todo sentido. Olha, podemos fazer-te a maldade de saber título de disco, uma data, uma previsão. O que é que vai acontecer aqui nos próximos tempos? Olha, o disco tem muita inspiração numa onda assim mais hyperpop e tudo. Porque me ajudou muito. No revés, tinha feito uma pesquisa muito grande geográfica. E eu acho que agora, mantendo esse lado bastante geográfico, interessava-me ter também, encontrar uma linguagem meio identitária. E há claramente nesse universo hyperpop e art music, uma linguagem bastante clear que casa também muito bem com o meu trabalho. E eu acho que é um disco que faz um resumo bastante interessante dos outros discos também. E é um disco forte, bastante forte. E tem 15 músicas. E chama-se Três Anos de Escorpião em Touro. Era para ser dois anos, mas entretanto... Temos um pouco de astrologia. Temos astrologia. Sim, sim. Efetivada ou é só simbólica aí no partítulo? É assim, isto começou com a nossa pandemia, não é? E os três anos de escorpião em Touro era a incidência do meu ascendente, que é a escorpião, no meu Vénus, que é o espaço familiar, que é em Touro. Ok. Vou fingir que percebi tudo. Entretanto, vou falar com a Juna Espadinha a ver se ela vai lançar algum álbum este ano. Sim, sim. Agora é... Podem-se degladear. Ela é ascendente em gancho, esta amiga aqui. São todos em gancho. Eu acho que ela já lançou. Eu acho que ela já lançou. É, mais um. Bumba. Filipe, obrigada. Bilhetes disponíveis para este show, beleza? Sim, não estou a par, não estou a par, mas acho que sim. Ok. É quinta-feira. Estou muito desligado. Senão não tinha vindo cá. Exato. Eu lá acordava vir aqui. É isso. Portanto, corram a comprar bilhetes, beleza, em Lisboa. E Filipe Sambado para apresentar as suas novas canções. Lá está. Desde que é um... Temos uma informação em primeira mão. Foi em primeira mão. Não foi. Mas o inédito foi. Sim, sim. A música foi. É o que interessa também. Já tiveram vários... Sim, claro. Não chorem, não é? Não chorem. Deixem lá. Pois é, tens razão. Tens razão. A nossa história cruza-se contigo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.